Superior Tribunal de Justiça decide que cabe ampliação do colegiado em julgamento não unânime de apelação em mandado de segurança. A segunda turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial de uma empresa tacadista e determinou o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para que seja realizado o julgamento ampliado da apelação. Isso porque os ministros entenderam que a técnica de ampliação do colegiado prevista no Código de Processo Civil também se aplica ao julgamento não unânime de apelação interposta em mandado de segurança. No acórdão recorrido, o TJ do Rio Grande do Sul negou por maioria o mandado de segurança impetrado pela empresa que buscava o cancelamento da cobrança de débito de ICMS em valor superior a R$ 6 milhões gerado pelo regime de substituição tributária. No STJ, o recorrente alegou que o artigo 942 do Código de Processo Civil não estabelece nenhum impedimento à aplicação da técnica de ampliação do colegiado no âmbito de mandado de segurança e que, no entanto, ela não foi adotada pela Corte de Segundo Grau. No voto, o relator do Recurso Especial, ministro Francisco Falcão, afirmou que a lei do mandado de segurança nada diz quanto à modalidade de julgamento a ser adotada na hipótese de acórdãos não unânimes e destacou o precedente da primeira turma favorável à aplicação do julgamento ampliado em mandado de segurança. De acordo com o ministro, o objetivo da técnica de ampliação do colegiado é permitir o aprofundamento do exame de controvérsias recursais, sejam fáticas ou jurídicas.